Júnior Trovão critica Lula após ele rejeitar o convite da Marcha para Jesus. O convite foi feito pelo pastor Estevão Hernandes, que é fundador do evento religioso. O presidente Lula está enfrentando críticas após rejeitar o convite de participar da Marcha para Jesus, um dos eventos religiosos mais importantes do país. A decisão do petista ocorre logo após ele ter rejeitado líderes evangélicos no Conselho da República. O pastor Júnior Trovão criticou o chefe do executivo, dizendo que ele já mentiu ao dizer que ele tinha criado a Marcha para Jesus. Lembrou que o petista nunca compareceu a nenhuma edição do evento. Mentiu quando disse haver criado a Marcha para Jesus. Também nunca foi a uma edição da Marcha, disse o pastor. O convite, como eu já havia dito, foi feito pelo pastor Estevão Hernandes, que é fundador do evento religioso. O pós-a-lula enviou uma carta para Hernandes, agradecendo pelo honroso convite. Também expressando a sua impossibilidade de comparecer ao evento este ano. Porém, a deputada federal evangélica Benedita da Silva participará do evento representando o governo federal. A Marcha para Jesus é um evento que reúne fiéis de diferentes denominações. Agora eu quero saber a sua opinião e o que você achou do Lula ter rejeitado esse convite. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto e nos siga para mais informações.